Salve galera do canal, tamo de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho pra você virar membro do canal Knockout, clica aqui, vire membro do canal agora mesmo e venha participar com a gente do grupo do WhatsApp, tá bom? Bem, nesse vídeo vou falar um pouco do ranking, do UFC, as mudanças e também de algumas notícias do dia de hoje no mundo do MMA, mas vamos começar pelo ranking, vou colocar na tela, vai ficar dividida a tela aí pra gente acompanhar aqui o ranking, eu lembro que eu fiz um vídeo essa semana falando sobre o Kamaru Usman se tornar número 1 do ranking Pound for Pound, mas ó, não rolou, John Jones permanece como número 1 como a gente tá vendo aí, depois temos ali o Usman na segunda posição, o Volkanovski, aí temos o Israel Adesanya em terceiro, Francis Inganu ali na quinta posição, depois ali na sequência vem o Poir, o Miotic, também o Jan Blakovic, o Holloway, Davidson Figueiredo, Robert Whitaker, Justin Gaeth, também o Peter Ian, o Sterling e o Conor McGregor fechando o top 15, então não rolou o nosso amigo aqui, o Kamaru Usman, virar número 1 do ranking Pound for Pound, como eu falei lá naquele vídeo, cara, é muito, eu acho assim, o ranking Pound for Pound ele é momento, cara, e eu acho que o John Jones não vive um bom momento, por que que não vive um bom momento? Porque ele não tá lutando, cara, já faz mais de um ano e meio que o John Jones não pisa no octógono pra fazer uma luta e enquanto isso, o Usman nesse meio tempo ele fez quatro lutas, cara, então eu acho uma sacanagem você não considerar colocar o Usman nessa primeira posição, se o Nurmagomedov com duas lutas nesse meio tempo que o John Jones ficou fora, se tornou número 1 do ranking, por que que o Usman não pode, cara? Ele ganhou bem suas últimas lutas, vamos aguardar pra ver agora se o John Jones volta, se nesse meio tempo o Usman faz mais alguma luta, mas eu realmente acho que o ranking ele tem que ser momento, e o momento do John Jones é um momento que ele não vem lutando, então acho sim que seria justo se o Camaro Usman pegasse essa primeira posição. Bem, vamos lá pras outras categorias, no peso mosca, nem vou passar pra vocês, vocês tão vendo aí na tela que não teve mudanças, no peso galo também não tivemos aqui nenhuma mudança, na categoria peso pena, como vocês tão vendo ali, do Brian Ortega pra baixo, todos os lutadores ganharam uma posição, por que Zé? Simplesmente porque a gente teve o Zabit Magomed Sharipov, o russo, um dos mais promissores dessa categoria, simplesmente foi retirado do ranking, por quê? Por inatividade. Pra quem não lembra, cara, a última luta aqui do Zabit Magomed Sharipov foi contra o Calvin Katar, essa luta foi em novembro de 2019. Então ele ficou todo o ano de 2020 sem lutar e ainda não deu as caras em 2021 e não tem nem luta marcada, tinha boatos de que ele poderia até enfrentar o Max Holley, mas essa luta acabou não saindo aí do papel, então a gente não sabe, na verdade, quando vai voltar o Zabit Magomed Sharipov, nem notícia de lesão não aparece aí na imprensa, então não sei o real motivo do Zabit Magomed Sharipov não ter voltado até o momento e saiu do ranking, infelizmente vai ter que refazer a sua caminhada pra voltar lá pro topo da categoria. No peso leve, como a gente tá vendo aqui, não tem campeão, nas primeiras posições ali foram mantidos os mesmos lutadores e lá embaixo a gente teve o retorno aqui do Donald Cironi pro ranking e o Gregor Gillespie ali na décima quarta posição ganhando uma posição, cara, eu não acho que o Donald Cironi mereça estar nesse ranking, cara, sendo bem sincero, Cironi não merecia estar no top 15 aqui do peso leve, não vem lutando tanto como ele era acostumado a lutar, não vem conseguindo vencer também seus últimos combates, não entendi o motivo dele ter entrado aqui nesse top 15, cara, sinceramente não entendi mesmo. Temos aqui na categoria meio médio, onde teve a luta principal deste final de semana, o Stephen Thompson ultrapassou agora o Masvidal, como a gente tá vendo aqui em tela, o Masvidal agora é o quarto, o Thompson agora é o quarto, Masvidal caiu então pra quinta posição. Lá na parte de baixo, como a gente tá vendo aqui, todo mundo ganhou ali uma posição, Shima Eve voltando aí pro ranking e a gente teve ali o Lee Ji-Liang ali pra baixo, todo mundo ganhando então uma posição. Lá na categoria peso médio, como a gente tá vendo aqui em tela, o Raya Hall que venceu o Eidman ganhou uma posição ali que foi a posição do Kelvin Gastelon, lá embaixo o Kevin Holland acabou sendo ultrapassado pelo Omari Akmedov. No mais, as mesmas posições foram mantidas. No meio pesado, nenhuma mudança, segue o mesmo ranking. Na categoria peso pesado, também nenhuma mudança, seguem as mesmas posições. Na categoria pound for pound feminino, a gente teve aqui agora a Rosina Mayunas assumindo a terceira posição depois dela conquistar o cinturão. Jogou o Lee Ji-Liang para a quarta posição, a Ioana ganhou a posição da Jéssica Andrade, ali trocaram, uma é quinta, a outra é sexta, colocada ali no ranking pound for pound feminino. Na categoria peso palha, como a gente tá vendo aqui, o Lee Ji-Liang caiu pra primeira posição, Rosina Mayunas agora a nova campeã. No peso mosca, nenhuma mudança, mesmo com a derrota, a Jéssica Andrade segue número um ali do ranking na categoria peso mosca. No peso galo, nenhuma mudança e na categoria peso pena não tem ranking, então ficou dessa maneira aqui o ranking do UFC. Quero a opinião de vocês aqui embaixo, concordam com as mudanças, discordam, comentem aqui embaixo. Bem, vamos para as notícias agora, começando por esse cara aí, o Jorge Masvidal. Masvidal falou sobre a derrota pro Camaro Usman, ele explicou porque que ele foi surpreendido com aquele socaço, porque foi um senhor de um soco que ele acabou tomando ali do Camaro Usman. Olha só o que que o Masvidal comentou. Abre aspas, eu achei que ele estava indo para uma entrada de queda, e quando percebi que não era uma entrada de queda, já era tarde demais. Eu estava com o meu cancho de esquerda, mas já era tarde demais. Fiz a leitura errada, ele me enganou perfeitamente, e foi por isso que ele conseguiu aquele resultado. Meu Deus, daquele momento do que aconteceu ali, eu sou muito fã, porque eu amo muito esse esporte, foi muito técnico e muito bonito de se ver. Fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Jorge Masvidal, que acabou até elogiando então aqui o nocaute aplicado ali pelo Camaro Usman. Ou seja, é um bom perdedor aqui o Masvidal, mesmo na derrota, ele reconhece os méritos aí do seu adversário, não saiu procurando alguma falha para tentar justificar o nocaute, simplesmente acabou aceitando e falando que o seu adversário aplicou o melhor golpe e acabou vencendo. Parabéns ao Masvidal por essa postura que acabou mostrando realmente aí que ele sabe ganhar e também sabe perder. Segundo a notícia do vídeo, vamos falar um pouquinho do Chris Weidman, Weidman que já fez a cirurgia, já voltou para casa num voo fretado pelo próprio Dana White. O Weidman acabou hoje colocando algumas fotos aí de como ficou ali a sua perna. Essa primeira foto aí é do raio-x, como a gente pode ver ali a fratura foi nos dois ossos ali da canela do Chris Weidman. Nessa segunda imagem a gente pode ver que ele já está ali com a haste de titânio ali na perna. Depois aqui a gente vê ali os parafusos também ali no local aqui onde foi ali a fratura. Nessa próxima imagem a gente vê ali perto do joelho onde tem também mais um parafuso e a gente vê aqui também mais uma imagem aqui de como é que ficou então a perna aqui do Chris Weidman. Tem outras imagens aí aparecendo, tem esse videozinho dele aqui também onde ele explica ali como é que foi a cirurgia e tudo mais. E é isso, o Chris Weidman então já está melhorando, já voltou para casa, falou que vai continuar com a sua carreira e que não tem interesse em se aposentar. Vamos aguardar para ver. Muita gente acha que esse tipo de lesão do Weidman ela é uma lesão menos grave do que por exemplo um rompimento de ligamento ali do joelho ou do tornozelo, segundo alguns especialistas a lesão de osso cicatriza mais rápido, o cara pode voltar antes do tempo. Se a gente lembrar que o Anderson Silva ficou cerca de um ano e um mês ali parado quando ele quebrou a perna, logo na sequência ele já voltou, então o Weidman realmente pode ter esperança de continuar sua carreira. O que eu falei ontem aqui no vídeo eu repito, será que o mental do Weidman vai estar bom o suficiente para quando ele voltar, ele soltar um chute, soltar todo o seu jogo, vamos aguardar para ver, mas realmente eu acho que essa é a parte mais difícil, a medicina da forma que ela está hoje. Tenho certeza que o Weidman vai ser tratado pelos melhores especialistas e que vai conseguir curar essa lesão. Agora o mental dele, isso a gente não sabe como vai estar na volta ao UFC. Próxima notícia que eu quero falar um pouquinho é sobre o Conor McGregor. Olha, eu vou pôr na tela essa publicação aí, onde a gente tem ali uma instituição de caridade lá de Lusiana que está agradecendo então o Conor McGregor por uma doação. Ah Zé, então ele doou os 500 mil dólares para a instituição do Dustin Poirier. Não, não foi isso, ele doou para uma outra instituição da mesma cidade aqui que o Dustin Poirier tem a sua instituição. Então o Conor fez essa doação, ao mesmo tempo acabou dando uma provocada no Dustin Poirier, o Poirier reclamou com ele que ele tinha prometido lá aquela doação de 500 mil dólares, não tinha cumprido com a palavra, agora ele foi, doou o dinheiro, mas não doou para a instituição do Dustin Poirier, doou para outra instituição da mesma cidade aqui do Poirier. Primeiro, parabéns ao Conor, não é qualquer um que faz uma doação de 500 mil dólares, por outro lado ele sempre tem que tirar aquela casquinha, né Karen? Vamos aguardar para ver como é que vai ser agora coletivas de imprensa, o encontro desses dois lutadores. Eu acho que aquele clima amistoso que a gente viu lá na primeira vez não vai se repetir de forma nenhuma e a gente deve ter uma luta bem quente agora entre o McGregor e também o Dustin Poirier aí no UFC que vai rolar no mês de julho. Comente aqui embaixo se vocês acham que o Conor tem alguma chance de fazer 2x1 nessa trilogia ou o Poirier vai vencer novamente, comenta aqui embaixo. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia, comente aqui embaixo se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, ajuda muito o canal e também se inscreve, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho